Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a Fórmula 1. A organização da categoria mudou os horários da classificação e da corrida do GP do Brasil. A gente ia ter a classificação hoje às 3 horas da tarde, só que chuvas muito fortes impediram a Fórmula 1 de realizá-la. A verdade é que em tempos passados daria para andar em alguns momentos ali durante esse período de paralisação, mas existem problemas grandes com a Fórmula 1 hoje quando se trata de chuva. O primeiro são os pneus de chuva extrema que a Pirelli produziu para esses carros, né? Eles são pneus ineficazes que geram pouca aderência e assim, eu nem acho que a Pirelli é péssima para fazer pneus, porque até se a gente lembrar aqui de 2011 a 2016, os pneus de chuva extrema da Pirelli eram excelentes. A gente lembra de 2016, as condições que estavam o GP do Brasil, a gente teve uma corrida em chuva muito pesada. A gente teve todo mundo andando pneu de chuva extrema e nenhum tipo de reclamação, né? Hoje talvez todos já reclamassem lá, mas dava para andar. Inclusive a volta mais rápida da prova foi feita de pneu de chuva extrema, sendo que o momento da corrida foi feito, corrida com pneu intermediário. Então assim, a questão é, a gente já teve corridas 100% na chuva com pneus Pirelli. Agora a gente está tendo problemas porque, além de você ter um pneu de pista molhada de um aro menor, né? Hoje assim, um aro maior, né? Que diminui a camada de borracha que se pode ter no pneu, né? Você ainda tem uma questão de efeito solo, porque o efeito solo, que é essa desgraça que a Fórmula 1 colocou a partir de 2022, ele dá um jato de água muito mais forte pela maneira que o carro direciona o ar. Aí, com isso, a gente tem um spray maior que diminui a visibilidade. Então, a Fórmula 1 tenta ao máximo evitar correr em condições de pista molhada, né? Eu acho que vai ser inevitável a previsão de chuva para o dia todo manhã. E assim, não ter uma corrida agora implica diretamente no Mundial de Pilotos. Então, eu pessoalmente olho para a situação agora da Fórmula 1 e penso que o regulamento de 2026 se faz cada vez mais necessário. Os pneus menores, o carro menor, talvez vai ajudar, menos efeito solo, talvez a gente vai ver uma categoria que vai andar mais na chuva. Pelo menos a expectativa que a gente tem. Mas tudo isso a gente só vai ver mais tarde. De qualquer jeito, a mudança de horário é 7h30 da manhã na classificação da Fórmula 1 e meio-dia e meia a corrida. Então, assim, mudou o horário para a gente ver aí se consegue realizar a corrida, visto que a partir das duas horas da tarde, um pouquinho mais tarde, está programado talvez a chuva mais forte do fim de semana. E assim, se a Fórmula 1 andou na chuva de hoje, não é da de amanhã que vai conseguir. Então, previsão é de chuva fraca, basicamente, uma parte do dia, né? Pode ser que haja pista seca na classificação, mas a gente só vai saber disso amanhã. Então, a ver o que acontece, é uma Fórmula 1 que está agora na fase final. Nas próximas três corridas, me parece que chuva não será um problema. Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi, né? Se tiver chuva em alguma dessas três corridas, a Fórmula 1 tem que se vencer, né? Porque no meio do deserto, agora, em Interlagos, a chuva vem da represa, como diria o Galvão Bueno, né? Até porque o circuito é localizado bem próximo do sistema Cantareira, que é o maior sistema de represas do país. Então, assim, o sistema Cantareira é feito para abastecer de água a região metropolitana de São Paulo. Então, assim, obviamente, vai ter muita chuva nas regiões. E chuvas que, assim, são rápidas, se formam muito rapidamente, porque há um volume de água muito grande sendo evaporado e levado. Então, a gente sabe que Interlagos tem essas variáveis. Mas é o que torna a pista mágica, né? A chuva deveria ser um motivo de alegria. A Fórmula 1 já teve tantos momentos que falam, vai chover, vai ser corrida legal. Hoje a gente tem medo de chuva. Por quê? Quando a Fórmula 1 não anda em chuva, né? É um medo gigante na categoria, não pode usar o pneu azul, aí a pista é só com o pneu intermediário, que é quando a pista está úmida. Então, é essa palhaçada. E, infelizmente, quase nada em chuva é feito na Fórmula 1 hoje. Foi até um milagre que a gente teve a classificação da Bélgica andando sob chuva. Sério mesmo, eu não acreditei nisso. Foi realmente incrível que a gente teve a classificação da Bélgica em pista molhada. Foi uma conquista enorme, porque a gente não pode esperar que isso aconteça novamente. Então, gente, por esse vídeo é isso. Duvido nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.